Tem uma outra morte que está rondando a gente aí que a gente às vezes não percebe que é a morte que vem através do desemprego, através da fome, da falta de dinheiro. Está tudo isso aí, é uma verdadeira guerra, só que juntos a gente vai vencer. O IBGE fez um levantamento, fez um estudo nos últimos dois meses da situação do trabalho aqui em Sergipe. Quem vai trazer detalhes agora é Jéssica Cruz ao vivo na Janela da Informação. Jéssica, com você. Oi, Ricardo. Olha, eu costumo dizer que a segunda palavra mais citada depois do coronavírus ultimamente é desemprego, desocupação e é justamente sobre isso que a gente vai falar. Porque justamente sobre esse período o IBGE resolveu fazer uma pesquisa. Uma pesquisa até com uma divulgação rápida, porque as pesquisas do IBGE costumam ser divulgadas com dois anos, dois anos depois, um ano depois. Esta não. Foi feita entre maio e o início de junho para constatar quantas pessoas estão em desocupação. O IBGE levou em consideração as pessoas que têm idade já para poder trabalhar. Então são pessoas acima dos 14 anos. Por isso que dentro dessa idade, a partir dos 14 anos, a taxa de desocupação é de 51%. Isso quer dizer 942 mil pessoas desocupadas aqui no estado de Sergipe. Dentro desse grupo tem um outro grupo de pessoas que nunca procuraram um emprego. geralmente são justamente os adolescentes, as pessoas de 14 anos. 363 mil pessoas nunca procuraram uma ocupação. Mas há também, Ricardo, aquelas pessoas que durante março, maio, junho procuraram emprego, quiseram trabalhar, mas não conseguiram justamente por conta da pandemia, do comércio fechado, de muitos serviços sem funcionar. Essa taxa de pessoas é de 75,5%. Isso quer dizer 274 mil pessoas que procuraram emprego nesse período e não conseguiram. Em Aracaju, isso também foi constatado. Por isso que mais cedo eu conversei com a Fundate para entender melhor. E só no ano passado, nesse período mesmo, de março a junho, eles tiveram uma entrega de currículo de mais de 7 mil pessoas que entregaram currículo. Esse período deste ano, de março, abril, maio e junho, um pouquinho a mais de mil pessoas. Isso é muito baixo. Isso porque também as empresas não estão ofertando emprego. Aí também a gente foi buscar mais dados. E fomos ver mais dados com a Federação das Indústrias, que em parceria com a UFES, também fez uma pesquisa sobre os desempregados. E aqui no estado de Sergipe, só nesse período mesmo, de março, na verdade, de maio e início de junho, desculpa, foram 2.447 pessoas que pediram requerimento ao seguro-desemprego. Isso é muito preocupante, inclusive, porque a gente está falando esses dias, né, Ricardo? De retomada da economia, de equilíbrio entre economia e saúde. E as perspectivas é de que haja uma melhora, caso a economia retome. A perspectiva é de que essas pessoas sejam recontratadas. E é isso que a gente espera para os próximos meses. Jéssica, eu queria que você aproveitasse, desse uma olhada aí atrás de você, no centro comercial, se for possível. Estamos vendo um número muito grande de pessoas aí. Qual a visão que você tem, neste momento, você aí no centro comercial de Aracaju, no calçadão, como a gente chama aí de Aracaju. Como é que você vê essas pessoas que estão aí no centro, estão em busca de emprego, as lojas que estão abrindo, estão seguindo as orientações dos decretos. O que é que você vê nessa primeira análise que você está fazendo aí ao vivo? Olha, Ricardo, como dá para perceber, tem bastante gente no centro comercial e eu costumo dizer que está a mesma coisa de como era antes, né, se tratando de quantidade de pessoas. Agora, sim, aquelas lojas que foram liberadas para abrirem as portas na semana passada, na quinta-feira, elas estão, sim, seguindo as normas de criação de filas, pessoas que só podem entrar nos estabelecimentos de máscara, utilizando também o álcool em gel. Lembrando, a gente está falando dessa movimentação aqui no centro da cidade, é que, tipo assim, antes da liberação na quinta-feira, era em torno de 50% das pessoas, os trabalhadores, que ainda estavam trabalhando no comércio sergipano. Houve um acréscimo com a quinta-feira e a liberada de alguns setores para funcionamento, então chegamos a 55% e a expectativa era de que, nesta semana, aumentasse, chegasse a 60% dos trabalhadores em atividade por conta da possível reabertura nessa primeira fase de retomada da economia, algo que não aconteceu, mas que a gente tem a expectativa de que aconteça na semana que vem, Ricardo. Obrigado, Jéssica Cruz, por sua participação. A reportagem completa, ela vai trazer à noite no Jornal do Estado, você não pode perder com todos os detalhes dos números de ocupação, de emprego e desemprego aqui no Estado de Sergipe nos últimos dois meses.